E aí jovens, vamos falar sobre day trade, sobre o queridinho dos youtubers, sobre o que os vendedores de curso, menos eu, falam que vocês vão ficar milionários. Então o que é um day trade? É você abrir uma operação e encerrar ela no mesmo pregão da bolsa. Tem o fuso horário do brasileiro, tem o fuso horário americano, mas eu vou falar hoje, a bolsa começa 9h45 no leilão, 10h abre o pregão, 5h fecha, 5h30 abre o aftermarket e vai até as 18h. Então basicamente esse é o horário de funcionamento da bolsa de valores. Então você fazer uma operação em day trade significa você negociar um ativo entre as 9h e pouco, 10h da manhã até as 6h da tarde. Então quando você compra e vende esse ativo, ou vende e compra ele de novo, é chamado de day trade. Esse é o conceito mais básico. Lembrando que eu falei no vídeo anterior para vocês, não operem vendidos e não operem alavancados. Pode ganhar muito dinheiro? Pode ganhar muito dinheiro, mas também pode perder muito dinheiro também. Então não faça esse tipo de investimento. Eu já perdi grana em day trade? Cara, sim e não. Vários ativos que eu comprei para vender no mesmo dia, deu ruim, eu tive que vender no prejuízo, ou eu tive que segurar para o próximo pregão e tudo mais. E por isso que eu prefiro swing trade. O swing trade é uma forma de você operar trade, mas você segura o papel por mais alguns dias. Vou falar no outro vídeo só sobre swing trade. A day trade tem uma taxação de 20% sobre o lucro de imposto de renda. Então, você fez uma operação lá, ganhou R$100 no day trade, R$20 vai para o nosso querido governo. Você vai ter que pagar no mês seguinte, através da DARF, esses valores. Eu uso o Velotex, recomendo vocês usarem também. Você faz o cadastro lá, cadastra com o seu SEI, com o seu cadastro eletrônico de investidor. E eles fazem todo esse cálculo para você. Vou falar um pouquinho mais do Velotex mais para frente. Se duvidar, até mostra a tela do meu computador aqui, meu Velotex, como é que funciona. Mas, é basicamente isso que é um swing trade. É você comprar e vender no mesmo dia. Não opero índice, não opero mini dólar, só opero ações e eu compro e depois vendo. Ah, comprei no começo do pregão. Estou com um lucro aqui de 5%, de 6%, de 7% que compensa vender. Ah, vou ficar segurando. Não, vou vender e vou colocar o lucro no bolso. O melhor lucro é o que está no seu bolso. Mais vale um passarinho na mão do que dois voando. E todos os mais ditados populares que dizem sobre isso. Então, coloque o dinheiro no bolso sim. Faça a venda, realize sua operação, realize seu lucro. Mas você vai ter que arcar com os 20% de imposto. Então, é basicamente isso. Procure uma corretora que cobre taxa zero. Como eu falei para vocês em outros vídeos, eu recomendo a Rico. Então, você não vai pagar nada de corretagem. Porque dependendo da tua corretora, você vai pagar os 20% do imposto. Vai pagar mais 5, 6, 7, 10 reais sobre a operação que você fez. E o seu lucro vai ficar todo no caminho. Vai ficar para a corretora e vai ficar o seu lucro para os impostos. Então, é basicamente isso. Não recomendo esse tipo de prática. Principalmente se você está começando. Pode parecer muito emocionante você fazer 2, 3, 4, 5% no dia. Mas você pode fazer essa grana no swing trade também com muito mais segurança. Muito mais protegido. Com um tempo maior para você realizar os seus lucros aí. Então, tem gente que nem tem dinheiro e começa a meter o louco em day trade. Começa a comprar ação com dinheiro que não tem. Começa a vender ação que nem tem. E acaba se extrapolando e entra na bolsa de valores e fala que bolsa de valores é enganação. Que bolsa de valores é roubo. Que ele perdeu 5, 10, 15, 20 mil reais na bolsa de valores. Mas ele perdeu porque ele operou errado. E é infelizmente assim que o mercado funciona. Se você fizer coisa errada com o seu dinheiro, o custo vai ser o seu capital. Beleza? Então, por isso que eu não faço day trade. Por isso que eu não recomendo você que faça também. Principalmente se você está começando agora. Beleza? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre swing trade no nosso próximo vídeo.